Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Sante, se você não conhece meu canal já vai se inscrevendo e também já vai deixando aquele like caso você goste do vídeo, não dura 3 segundos e é totalmente gratuito, meu mano. E fazendo isso você me incentiva cada vez mais a trazer vídeos nesse formato pra vocês. E rapaziada, hoje eu vou passar pra vocês a melhor configuração pra você poder jogar COD e rodar lisinho no seu computador. E além disso eu vou te dar uma dica que você pode fazer pra poder melhorar o seu desempenho no seu computador. Mas primeiramente vamos aqui pra nossa configuração gráfica no COD. Então nada mais nada menos, a primeira coisa que vocês tem que fazer não necessariamente é obrigatório, mas eu incentivo você a deixar a tela cheia porque deixando o jogo em modo janela de tela cheia sem borda, o Windows reconhece como se fosse uma janela, então ele é mais uma janela ativa e o Windows trabalha de fundo dessa janela. Ou seja, usa sempre em modo tela cheia, mano. Você também pode colocar a sua busca de FPS, caso o seu PC não esteja rodando direito, coloca a taxa de FPS em 60. Aqui já tá bem configurado pra vocês verem como é que vai ficar, mas não é a configuração que eu uso. Mas é como sempre dizem, até os Pro Players usam o jogo no mínimo, porque é competitivo, você precisa de FPS e não de qualidade visual. E até porque o gráfico também dá muita distração visual e essa é uma das desvantagens da galera do console, né? Que acaba não indo muito para o competitivo devido ao fato de não conseguirem tirar essa opção gráfica. Caralho, devido ao fato de... Então vamos lá, rapaziada. Aqui eu coloco a minha resolução em 1920x1080, que é a resolução que eu uso. Você pode alterar aqui, tanto faz, depende da sua resolução do monitor. No caso, caso você não esteja rodando o código muito bem, está tendo aquela tracelação de quadros, aquele corte no meio da tela, você também pode colocar o Vsync. É onde vocês ligaram o Vsync, porém tem um pouco de atraso na mira, mas é coisa milimetricamente. Pra quem joga num PC menor, talvez não seja tão... Talvez não puna tanto, né? Melhor do que não jogar, inclusive. Aqui a gente coloca a qualidade de transmissão no baixo, resolução de texturas no muito baixo, filtro de texturas anisotrópico no baixo, qualidade de partículas baixo, impactos de balas de grafite. Eu ativo, porque eu gosto de saber onde o meu tiro está pegando. Isso aqui não muda muita coisa na sua VRAM, levando em conta que a gente está levando aqui o uso de VRAM, que também é um componente que pode alterar muito no desempenho do seu jogo. Como o meu está bem tranquilo, não está chegando nem nos 8 mil megabytes ali. Eu vou instalar tudo de novo na minha config, mas aqui é bem tranquilo de usar. Tracelação desativado, transmissão de texturas sob demanda. Desativado. Resolução de sombras do mapa baixo. Qualidade de sombra artificial de cache. Eu ativo e eu ativo, para poder guardar as sombras artificiales no cache e guardar as sombras naturais no cache. Por que eu ativo isso? E aí vocês vão entender porque essa é uma carta na manga que muita gente desativa, mas ajuda bastante. Quanto mais você corre no mapa, quanto mais você explora novos lugares no mapa, toda vez que você iniciou a partida, você tem que renderizar tudo de novo. Então você precisa renderizar sombras, você precisa renderizar azar, você precisa renderizar tudo. Quando você guarda em cache as sombras, o seu computador renderiza de instantâneo e ele não vai ficar procurando renderização ali mais. Então pode ser uma boa jogada para você, para já deixar tudo renderizado bem de quando começar a partida e você não vai ter que ficar gastando o seu processador para isso. Não puxa muito de VRAM, mas puxa muito de processamento, saca? Oclusão de ambiente desativado, reflexo de tela desativado, força cinematográfica, isso aqui tanto faz. Anti-Aliasing, desliga guys, não preciso de Anti-Aliasing nesse jogo. Profundidade de campo, eu desativo, mas isso aí vai de... Tá preula! Isso aí vai da sua opinião, vai de preferência sua. Perda de foco de movimento, eu também desativo porque eu não gosto. Granulação 0%, rotação, resolução dinâmica desativada. Taxa de quadro desejada numa resolução mínima, eu peço no mínimo 60 quadros. Então basicamente é isso. Fazendo isso você vai ter um jogo de uma forma, uma imagem bem nítida, bem lisa. Dá para jogar tranquilo e vai gastar muito menos do seu computador. E lembrando também, rapaziada, que este é o software que se chama NITPC, esse não é o vídeo patrocinado. Eu estou realmente indicando o programa pelo simples fato de que ele funcionou muito no meu computador. E se vocês irem no Instagram deles também, vocês conseguem achar o Instagram deles, vai estar aqui na descrição, inclusive o link desse site. Você consegue ver a diferença de quadros que os jogadores estão ganhando usando esse programa NITPC. O que é o NITPC? Basicamente é um software que desativa todas as coisas, todos os pacotes, todas as demandas do Windows que não são necessárias para você usar o seu computador. Então ele desativa todas as pastas, desativa todos os arquivos, desativa tudo que não é necessário para o funcionamento direto do seu computador. E que basicamente são coisas inúteis. Então vamos supor que você tem 30 mil ações acontecendo no Windows. Eu não faço a mínima ideia de quantas sejam, porque eu não entendo muito disso. Mas vamos supor aqui com números criados por mim, que você tem 30 mil lá, ações pelo Windows. Esse programa ele reduz a 2 mil. E eu vejo ganha de quadros de mais ou menos o dobro da galera que está usando ele. Inclusive vários pro players, tipo o Fer, o Codezera, vários caras usam e indicam. Tem lá no Instagram deles, vocês podem ver na descrição, tá? Lembrando que não é uma propaganda, mas se quiser patrocinar nós, NITPC, Tamo junto. Eu não vou mostrar como o software funciona, porque eu acho antiético pelo software não ser meu. Mas, baixe o NITPC e você vai simplesmente, cara, é incrível. Simplesmente incrível, não preciso te falar mais nada. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais pra gente trocar aquela ideia, quem sabe jogar junto. Muito obrigado por ficar aqui até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like caso você tenha gostado. Tamo junto, valeu, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho